E aí galera, beleza? At 25, o avassalador traz pra vocês mais uma novidade dessa vez fazendo a pré-ordem do PUBG no PS4, galera, isso mesmo pô, pra quem estava ansioso assim como eu por favor, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários porque eu sou um fã desse jogo, né joguei no PC, joguei no Xbox e agora vou ter a possibilidade de jogar no PS4 também, e vou jogar com você que tem o PS4, certo? Então vamos fazer junto aqui a pré-ordem, né e galera, antes de eu ir pro ponto principal aqui, que é fazer então a compra gostaria de frisar um momento na época da E3 desse ano aqui eu postei um vídeo falando que ia ser anunciado pela Sony, né, o PUBG e acabou que não sendo anunciado fiquei feliz ao mesmo tempo na época, porque eu tinha quase certeza que não conseguia ser, que eu tinha conseguido uma imagem top lá, uma imagem mostrando lá que estava no catálogo de apresentações e depois acabou que não vim engano, né então também fiquei triste por essa parte e... só que tem um um pequeno detalhe, né galera onde a fumaça é fogo? essa é a realidade e eu nunca perdi as esperanças e pra minha felicidade, na semana passada pra quem me segue nas redes sociais tanto no Instagram na página do Facebook o link tá na descrição também convido você a me seguir por gentileza postei uma foto onde mostrava que a PSN de Hong Kong acabou liberando lá sem querer, entre aspas, né o PUBG, né tava lá mostrando os valores e tudo mais e meia hora depois eles retiraram do ar porém alguém foi lá e já tinha printado já a tela e enfim a foto rodou o mundo, né então eu peguei essa foto e postei também nas redes sociais mostrando que era questão de tempo e esse tempo chegou ao fim, galera exatamente dia 7 do mês que vem ou seja, dia 7 de dezembro de 2018 vai chegar aí o PUBG pro PS4 certo, gente? então vamos lá top demais espero que vocês curtam, né junto comigo essa novidade que é fazer aí a pré-ordem do PUBG vamos lá, então bom, aqui são 3 opções o IT25 não tem tanta grana assim, né 107,50 o outro 190,81 e o a edição mais top aqui, entre aspas né tá 227.63 galera bom lógico que eu vou ficar com a mais simples né então vamos pegar aqui e vamos fazer bom essa parte aqui não precisa ver, né todo mundo creio que já viu já o trailer principalmente no início aí então não vou perder tempo com isso vamos lá então vamos pegar esse aqui mesmo 107 e vamos seguir diretamente pra caixa e olha só data esperada para a disponibilidade dia 7 do 12 2018 então estaremos juntos iremos fazer uma live aí galera deixa agendado que dia 7 do 12 iremos fazer uma live aí top você que tem um PS4 e vai também pegar o PUBG já me adiciona na PSN a minha ideia é AT25 tanto no Xbox no PC enfim mano PS4 AT25 sempre valeu vamos lá seguir então agora é aguardar show de bola deu um top né galera top tá aí olha aí eu fiquei com medo né demorando ali tudo mais nossa eu falei ué será que aconteceu alguma coisa tal então concluímos com sucesso tá aqui o tema tá aqui também o jogo completo falta 23 dias e 8 horas download automático ativado vamos já baixar aqui o tema o tema do PUBG aqui show de bola vamos lá pro tema então galera então vamos ver adicionar aqui e aplicar vamos lá vamos ver e agora vamos voltar aqui e olha aí top demais galera demais 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 aí curti pra caramba tema aí é show de bola achei top e é isso aí espero que vocês tenham curtido fazendo aqui a pré-order com o AT25 do PUBG valeu galera brigadão espero vocês dia 7 do 12 na live aí mais esperada do ano AT25 o avassalador vai se retirando aqui tchau 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 tchau